Amiguinhos, nós podemos escolher tudo o que entra no nosso coração. Só alegria, só paz, amor. Querido Jesus, eu entrego a Ti o meu coração. O meu coração é uma casinha que guarda um segredo especial. Só tem fechadura por dentro da portinha, Jesus me deu a chave original. O meu coração é uma casinha que guarda um segredo especial. Só tem fechadura por dentro da portinha, Jesus me deu a chave original. Nada pode entrar no meu coração sem a minha permissão. Toque, 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 quem bate é o mal, não me leve a mal, xô, sai pra lá. Toque, 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 quem bate é Jesus, que legal a casa sua pode entrar. Toque, 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 quem bate é o mal, não me leve a mal, xô, sai pra lá. Toque, 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 quem bate é Jesus, que legal a casa sua pode entrar. O meu coração é uma casinha que guarda um segredo especial. Só tem fechadura por dentro da portinha, Jesus me deu a chave original. O meu coração é uma casinha que guarda um segredo especial. Só tem fechadura por dentro da portinha, Jesus me deu a chave original. Toque, 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 quem bate é o mal, não me leve a mal, xô, sai pra lá. Toque, 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 quem bate é Jesus, que legal a casa sua pode entrar. O meu coração é uma casinha que guarda um segredo especial. Só tem fechadura por dentro da portinha, Jesus me deu a chave original. Nada pode entrar no meu coração sem a minha permissão. Toque, 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 quem bate é o mal, não me leve a mal, xô, sai pra lá. Toque, 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 quem bate é Jesus, que legal a casa sua pode entrar. Toque, 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 quem bate é o mal, não me leve a mal, xô, sai pra lá. Toque, 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 quem bate é Jesus, que legal a casa sua pode entrar. Que legal a casa sua, Jesus pode entrar. Toque, 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 quem bate é Jesus, que legal a casa sua pode entrar. Eu te amo, Senhor!